E aí, como vai que não? Mas para de ver o ano. Você gostou de poder agora, a lá se ela tá. De ver, ela pode viver, dá-me, dá-me! De ver o ano, dá! Música 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 . . . O que você quer irá? Você quer irá? E aí? Você quer irá? Eu vou ir lá. Em direita, não vai ficar a sério. O que eu quero ir lá? Não, não vai ficar. Ele vai ficar a sério. Não vai ficar a sério. Mas o que você quer irá? Não vai ficar a sério. Ah. Não vai ficar a sério. Eu não vou ficar a sério. Se não vai ficar com o coche, para o que é? Toda a gente, se não vai ficar com o coche, se não vai ficar com o coche, se não vai ficar com o coche, se não vai ficar com o coche. Ai, ai, na sua, dai, tem a lada de que era, e a zaba dela de que era, e é gata, e é gata.